Tem feriado hoje e tem shopping pra galera, ô Diego Magão. Tribuna Livre. Muito bom dia pra você que tá acompanhando agora a programação da TV Arapuã, todos do Tribuna Livre. Hoje, 15 de novembro, hoje é feriado, proclamação da República. Aqui na Paraíba teremos alguns serviços alterados, né? Em relação ao comércio, vai depender de cada empregador se ele vai decidir abrir ou não. Caso ele abra, ele terá que pagar ao funcionário uma quantia, um valor e também uma folga. Em relação a Campina Grande também, o mesmo procedimento. Vai depender do empregador caso ele queira abrir ou não. Em relação aos bancos, segundo a nota divulgada pela Federação Brasileira de Bancos, não haverá atendimento nas agências bancárias, devido a este feriado da Proclamação da República. Como de costume, as áreas do alto atendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos. Então, você pode ter acesso remotamente, né? Quer pagar uma conta, você pode acessar os aplicativos e pagar normalmente. Para a maior comunidade, as conveniências, os clientes, o público pode evitar o comparecimento presencial nas agências e fazer o pagamento online. Em relação aos ônibus aqui de uma pessoa, né? A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, informa que nesta terça-feira a operação do transporte público sofrerá alteração e será colocado em prática o mesmo quadro de ônibus que funciona aos domingos. Você pode também ter acesso aos horários e itinerários através do site serviços.cmobjp.pb.gov.br. Em relação aos trens, em jogo com a pessoa, por meio da assessoria de imprensa da empresa, informou que os trens urbanos não funcionam nesta terça-feira. O serviço volta normalmente, você pode acompanhar também durante toda a programação em relação aos trens, né? Em relação aos shoppings também, você pode, em relação aos horários, o Manaíra e o Mangabeira, os shoppings, eles abrirão normalmente todas as lojas, praças de alimentação e também em relação ao cinema. Em relação ao Mangabeira Shopping também, estarão abertas também todas as lojas funcionarão normalmente. Mangabeira Shopping, Shopping Sul, Shopping Sebrae, o Shopping Pátio Altiplano também funcionarão e o Living Mall, né? Em Guarabira também, o Shopping Cidade Luz, eles vão abrir de 1 às 21 horas, né? Praça de alimentação das 11 às 22 horas. Essa é a programação hoje, feriado, como você pode perceber aqui logo nas primeiras horas, né? Muita gente nas paradas de ônibus, indo trabalhar, algumas lojas, como eu falei, eles podem ter esse critério de abertura, né? Mas um movimento grande aqui nas paradas de ônibus, hoje, 15 de novembro, Proclamação da República. Com imagens dele, Gilmar Vieira, o Pantera Negra, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Diego Magão. Um grande abraço pra você, meu amigo. 6h17 agora.